A justiça aceitou denúncia contra o delegado Rubens Recalcate e outras oito pessoas acusadas de envolvimento em um assassinato na Grande Curitiba. Alan Medeiros tem mais detalhes. A justiça de Rio Branco do Sul, na Grande Curitiba, aceitou a denúncia do Ministério Público e do GAECO, o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, contra o delegado da Polícia Civil, Rubens Recalcate. Ele é acusado de ter participação no homicídio de Ricardo Jeffer, de 20 anos, em abril do ano passado. Além de Recalcate, sete policiais civis e um homem que participou da operação policial também se tornaram réus. Ricardo Jeffer era suspeito de ter assassinado o João Nazari, o João da Brascal, ex-prefeito de Rio Branco do Sul, que era primo do delegado Recalcate. A justiça pediu a prisão dos nove acusados. Na denúncia, o Ministério Público atribui à equipe de Recalcate os crimes de homicídio triplamente qualificado, fraude processual e diversos abusos de autoridade. Pela manhã, a defesa do delegado Recalcate informou que entraria com um pedido de habeas corpus ao meio-dia desta quarta-feira. Afirmou ainda que a decretação é arbitrária e não guarda qualquer relação com fatos atuais. Recalcate e os demais acusados chegaram a ser presos em outubro do ano passado e foram liberados após seis dias. De Curitiba, Alan Medeiros. Ok, Alan, muito obrigado pelas informações, né? Eu só vejo, eu vejo assim, agilidade, agilidade realmente por parte da justiça. Quando é pra pegar lá uma autoridade, que olha, nem se tem provas que foi realmente ela que matou. Dizem que tem, dizem as autoridades judiciárias lá de Curitiba que sim, mas a vítima, o acusado, perdão, e o advogado falam que não tem nada a ver. De todos que isso aí é absurdo e fala um monte de coisa, a gente não sabe que a gente não tá lá. Mas tem um detalhe, o cidadão acusado de ter matado o ex-prefeito daquela cidade estava na rua e você viu que a justiça pra um cara assassino também não foi tão severa como tá sendo agora. Estranho isso, né, cara? A justiça não é feita pra ser igual dos dois lados. Dos dois lados. É, mas no Brasil, pelo jeito, essa justiça aí, ó, tá pra lá de falha, hein?